Oi, eu sou a Dani e esse é o Pantufa de Unicórnio. Hoje a gente vai dar sequência às nossas resenhas de Pantufa do livro Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo sobre esse livro, você pode clicar aqui no card, a gente vai deixar link pra você assistir o nosso vídeo introdutório que explica um pouco sobre o que se trata esse livro, quem é o Andrew Solomon e o nosso projeto de fazer as resenhas de cada capítulo desse livro. Hoje a gente vai fazer a resenha do segundo capítulo, que é o capítulo Surdos, que é um capítulo dedicado a falar das relações entre pais e filhos surdos. E pra falar dessas relações, ele apresenta pra gente várias histórias de pessoas, de famílias, de centros educacionais pra pessoas surdas, pra apresentar pra gente como que a situação de pessoas surdas foi sendo vista ao longo da nossa história, claro que de uma perspectiva ocidental. A gente também vai vendo como é muito peculiar e pessoal o jeito como cada família lida com essa situação. Vai vendo um pouco as diferenças entre filhos surdos de pais ouvintes e filhos surdos de pais surdos. E vai realmente aprendendo muito sobre a cultura surda, sobre as várias nuances que envolvem essa situação e sobre como existem vários caminhos e várias perspectivas diferentes pra abordar essa situação. Eu acho que um dos grandes aspectos aqui principais é apresentar pra gente a existência de uma cultura surda e como muitas vezes existe uma certa dicotomia entre o que essas pessoas inseridas nessa cultura entendem que é a melhor forma de ensinar, de educar, de integrar socialmente uma criança surda e alguns pais e algumas outras pessoas, até mesmo pessoas surdas, que têm uma visão um pouco diferente a respeito de como que o desenvolvimento dessas crianças surdas deve se dar. E aí a gente passa desde a que escola se frequentar, pra até questões de tratamentos às quais as crianças devem ser submetidas ou não. Então, pra apresentar pra gente essa cultura, ele começa descrevendo pra gente uma entrevista que ele fez no ano de 1994 em Lexington, que é um centro de linguagens para surdos que fica no Queens, nos Estados Unidos, em Nova York, e que no ano de 1994 enfrentava ali uma questão de mudança do CEO, que é o chefe executivo da escola, e que tinha uma demanda dos alunos muito grande pra que o novo CEO fosse alguém surdo. Nessa ocasião havia sido nomeado um CEO que não era uma pessoa surda e os alunos e parte do corpo docente começaram a se movimentar e a demandar que fosse colocado ali na administração alguém que fosse surdo, que representasse de fato aqueles interesses, aquela comunidade, porque eles entendiam que seria melhor pra eles que o CEO daquela escola fosse também uma pessoa surda. E aí a partir dessa situação que ele foi reportar, ele vai narrando pra gente como aqueles estudantes, aquelas pessoas se manifestavam e falavam de orgulho surdo de como aquelas pessoas queriam que a sua demanda fosse atendida e de cartazes em que eles escreviam que o conselho pode ouvir, mas é surdo para nós, ou seja, não estava ouvindo as demandas daquele corpo estudantil, daquele corpo de docentes também que estava ali envolvido. E aí ele vai construindo a partir dessa história, depois contando pra gente mais detalhes sobre como que Lexington foi se desenvolvendo e contando também como que o ensino de pessoas surdas foi sendo entendido e transformado ao longo da história, ele traz pra gente várias informações que pra mim, pelo menos que não tenho contato, não conheço pessoas surdas e que eu acredito que pra maioria das pessoas são interessantes e a gente desconhece, nem imagina que existe todo esse universo, essa efervescência dessa cultura e dessa visão a respeito dessa condição humana de surdez. Em inglês, eu achei muito interessante, porque eu não sabia também que em inglês a palavra surdo com a letra inicial maiúscula, ela representa de fato uma cultura, diferentemente da palavra surdo com a letra minúscula que daí remete sim a condição de surdez, né? Então isso é muito forte lá, e ele vai contando também todo o contexto histórico que foi transformando e criando possibilidade pra que existisse essa reunião dessas pessoas e o desenvolvimento dessa cultura. E aí é interessante como ele vai falando de histórias de pessoas que ele entrevistou e vai nos remetendo também a situações históricas e a mudanças e paradigmas. E dentro da história a gente tem vários momentos e vários fatores que impactam na forma que o surdo é visto e é tratado dentro da sociedade, né? Ele remete inclusive ao fato de que há muito tempo atrás, dentro da igreja católica, se dava uma interpretação pra uma parte de um trecho bíblico, que é uma carta de São Paulo aos romanos, e que tinha a frase, a fé provém de ouvir. E aí por conta desse texto se dava a interpretação de que aqueles que não eram capazes de ouvir não podiam ter fé, então eles eram excluídos da religião. E Roma não permitia que pessoas que não fossem capazes de se confessar herdassem propriedades e títulos. Então se você não era capaz de se confessar, você não podia herdar. Se você era surdo, tava excluído da religião, não podia se confessar, e consequentemente também tava excluído inclusive dos direitos, a propriedade, a herança e a títulos. Então, nesse período histórico, as famílias nobres ali, elas começaram a treinar os seus filhos surdos na oralidade, pra que eles desenvolvessem alguma capacidade ainda que arcaica de se confessar, pra que pudessem contornar essa situação. A maioria dos surdos, de acordo com o que ele relata no livro, possuíam, uma língua de sinais meio básica. E toda essa língua de sinais, ela foi evoluindo pra sistemas mais complexos. E a linguagem que a gente tem hoje é, de fato, uma linguagem que tem um sistema gramatical, ela é complexa, e ela possui, de fato, uma estrutura linguística própria, né, o que é muito interessante. Ele vai contando ali também que cada país, na verdade, acaba tendo uma linguagem de sinais próprias, mas a linguagem de sinais dos Estados Unidos, por exemplo, sofreu bastante influência da linguagem de sinais francesa, porque ele relata que no século XVIII, mais ou menos, na França, um abade, ele foi buscar uma vocação entre os surdos que viviam na França, e aí ele foi entrar em contato com essa comunidade ali de pessoas, e ele aprendeu a linguagem de sinais pra conseguir ensinar pra esses, pra essa comunidade a língua francesa, a ler e escrever. E aí ele acabou fundando o Instituto de Educação pra Surdos ali na França, em 1755, e aí alguns, muitos anos depois, um cardeal norte-americano, que tava interessado em ensinar uma criança surda, ele foi pra Inglaterra pra tentar aprender, porque sabia que na Europa existiam alguns centros, né, que trabalhavam com educação de crianças surdas, e na Inglaterra eles disseram que os métodos deles não, eles não estavam dispostos a ensinar, então ele ouviu falar desse centro da francês, né, de educação, e aí ele foi até a França, foi bem recebido lá, entrou em contato com as pessoas ali que eram responsáveis, ele acabou convidando um jovem surdo, que tinha já concluído ali a educação desse centro, pra vir com ele pra América, pra que eles abrissem algum centro de educação pra jovens surdos nos Estados Unidos, e aí esse jovem chamado Lawrence Clark, veio junto com esse clérigo pros Estados Unidos, e eles fundaram o primeiro centro de educação dos surdos nos Estados Unidos. É interessante como a questão da educação das crianças surdas foi meio que se transformando um pouco ao longo da história, e a gente teve nesse primeiro momento, quando começou a se difundir a linguagem dos sinais, e o ensino dos surdos por meio dessa linguagem, pra depois ensinar a linguagem escrita, pra depois evoluir pra outros ensinamentos, acabou fazendo com que, de fato, a educação dos surdos progredisse muito, né, e com os centros especializados de educação pra surdo e a linguagem de sinais, a educação dos surdos foi, de fato, transformada, eles começaram a ser muito funcionais na nossa sociedade, né, e aí depois desse período a gente teve uma questão que acabou causando um grande retrocesso, que foi a difusão da ideia de ensinar a oralidade para crianças surdas. Tem algumas figuras ali icônicas que defendiam essa ideia, o Grambel, depois veio a ser apoiado, inclusive, pelo Thomas Edison. O Grambel, ele tinha a mãe surda e casou-se com uma mulher surda também, e ele considerava que a linguagem de sinais, o que ele chamava de malualismo, que inclusive é um termo bem pejorativo pra se referir à linguagem de sinais, ele considerava como algo que era inferior e achava que as pessoas, que as crianças surdas deveriam ser, sim, educadas na oralidade, e aí ele começou uma campanha aí pra que fosse proibido o manualismo, inclusive ele defendia ideias de que pessoas surdas não deveriam ser permitidas de casar com outras pessoas surdas, incentivava pais de pessoas surdas a esterilizarem os filhos, com o que ele chamava de medo de que a surdez fosse se propagar por toda a sociedade, né? E esse movimento acabou realmente culminando em um período em que passou-se a se proibir a linguagem de sinais e a tentar integrar as crianças nas outras escolas, ensinando oralismo com outras técnicas, e isso é narrado ali por vários estudiosos e por todos como uma questão muito complicada. Eles fazem comparações de ensinar, por exemplo, a língua inglesa pra uma criança surda, antes dela ter a linguagem dos sinais, como o equivalente a ensinar alguém japonês dentro de uma sala isolada de áudio, né? Ou seja, é extremamente difícil e é possível que essa pessoa não consiga se desenvolver, né? E aí ele até remonta ao fato de que na língua inglesa é utilizada a palavra dumb como um xingamento, né? Como uma referência a alguém que seria um pateta, assim, e que na verdade o que acontece é que se essas pessoas não têm contato com uma linguagem que elas conseguem assimilar ali na infância, elas acabam tendo uma perda muito grande no processo cognitivo que às vezes é irreversível, né? E aí tem uns dados muito interessantes ali no livro a respeito da nossa capacidade de linguagem, né? Linguagem é diferente de idioma, que a gente tem uma capacidade de aquisição de linguagem muito grande na nossa infância, ali até uns 12 anos, mas ela vai se reduzindo gradualmente. Então esse período, ele é essencial pra que a gente aprenda uma linguagem, né? E nesses estudos científicos se identificou que a linguagem de sinais é de fato uma linguagem que a gente tem, né? Na nossa estrutura cerebral um hemisfério que é específico, onde a gente retém as informações relacionadas à linguagem, tanto que se alguém tem uma lesão nesse hemisfério, a pessoa perde a capacidade de falar, de se comunicar. Para os surdos, a linguagem de sinais, ela fica armazenada nessa mesma região que para as pessoas ouvintes processa essas informações sonoras e escritas, né? Então, realmente é algo que é aprendido como uma linguagem. Então, por isso que o desenvolvimento de pessoas surdas que aprendem a linguagem de sinais desde cedo é excepcional, porque elas conseguem aprender a linguagem ali na fase da infância, né? Na fase que a gente deve aprender a linguagem e daí a partir desse aprendizado elas são capazes de aprender a escrita e de aprender até mesmo outros idiomas, enfim, qualquer coisa que queira se ensinar. Assim como a gente consegue aprender a nossa linguagem, geralmente a língua que os nossos pais falam, né? Que a nossa comunidade fala. E a partir dessa nossa linguagem, né? Desses códigos que a gente aprende, a gente vai ser capaz de estudar outros idiomas, de adquirir outros conhecimentos depois, porque a gente já conseguiu assimilar todos esses códigos de linguagem. E esse é o ponto primordial das pessoas surdas que não são educadas na linguagem de sinal. Tem muita dificuldade para aprender a linguagem oral, né? A linguagem oral. Então, elas são muito prejudicadas e aí acabam, às vezes, sendo pessoas que não são tão funcionais na nossa sociedade por conta da falta desse estímulo de se ensinar para elas de uma forma que elas consigam assimilar, né? E aprender. Porque depois que a gente já é adulto, quando a gente vai... E daí eles têm alguns estudos, inclusive, nesse sentido de que mesmo uma pessoa surda que vai aprender a linguagem de sinais depois de adulto, ela já vai começar a gravar essas informações não exatamente nesse hemisfério da linguagem. Vai armazenar mais na parte visual do cérebro, que não é tão complexa quanto o nosso hemisfério da linguagem, né? É claro que isso que eles falam vai depender de pessoa para pessoa. É possível, sim, que um adulto acabe aprendendo e assimilando uma linguagem de sinais e armazenando, né? Depende muito da plasticidade neural de cada um. Mas, via de regra, essa nossa capacidade de assimilar e de aprender uma linguagem, ela tá mais relacionada a esse período da vida ali até uns 12 anos de idade. E aí é colocado isso, né? Que proibir a língua de sinais para pessoas surdas não aproxima elas da fala, mas sim distancia elas da linguagem, né? Dessa capacidade que a gente precisa ter para conseguir se conectar com outras pessoas e se conectar com o mundo. No decorrer do capítulo, ele vai falando um pouco das leis, falando, claro, da situação dos Estados Unidos, né? Das leis que envolvem, das relações. Ele vai contando das relações entre pais e filhos, como geralmente filhos surdos de pais surdos acabam tendo um grau de realização um pouco maior do que filhos surdos de pais ouvintes. Que aí, conforme ele vai descontando as histórias, eu acho que dá pra gente ver como, às vezes, uma busca, assim, muito grande por essa questão da oralidade acaba... Claro que na intenção de tornar o filho mais... De tornar o filho mais funcional, né? Dentro da nossa sociedade. Mas, às vezes, isso acaba tendo um resultado um pouco negativo, assim, um pouco de sofrimento. Então, é bastante complexo, sabe? Essa questão de que forma que os pais vão prover educação para esses filhos. Aí, ele traz também algumas questões a respeito dos tratamentos que são disponibilizados, de como tem muita gente ali dentro dessas comunidades, né? Como tem muita gente ali, pessoas surdas que são contra esses implantes. E aí, é uma questão também que acaba sendo complexa para os pais, porque você não pode esperar o seu filho, esses implantes cocleares que existem, para que eles tenham um grau de... Para que eles sejam mais eficientes, eles precisam ser implantados bem na infância. Não é possível esperar a criança crescer para ela escolher se ela quer ou não se sujeitar àquele tratamento, fazer o implante, ver com o implante ou não. E aí, existem ali opiniões distintas, né? Sobre se a criança deve ser sujeitada a esse tipo de tratamento ou não, quais são os prós e os contras, os efeitos colaterais. Essa questão aí é apresentada. E aí, ele traz vários relatos e histórias de crianças surdas. Tem uma questão bem complexa. Ele conta a história da Bridget, que é uma menina que foi abusada sexualmente pelo pai. E que traz à tona ali uma questão que é bastante chocante de o número de crianças surdas que são vítimas de abuso sexual. E é bem triste, porque a história dela não é um caso isolado. Ele relata algumas situações na história dos Estados Unidos, inclusive um caso que ficou bastante conhecido lá, que mais de 20 crianças, mais de 20 meninos reportaram, meninos surdos, reportaram ter sido abusados sexualmente por um padre. E, infelizmente, foi uma situação em que esse é um caso mais antigo, mas que passou impune, aparentemente, embora várias crianças tenham relatado. E é uma situação complexa, porque a gente tem a dificuldade de uma criança surda de se expressar no mundo. Então, elas acabam ficando muito vulneráveis para esse tipo de predador. E eu fiquei muito chocada. Ele conta ali de um relato de um grupo de teatro que era composto por pessoas surdas e que tinha uma peça, que fez uma apresentação lá em uma comunidade de uma peça, que ela abordava um pouco o tema de incesto e de abuso sexual. E que, quando eles fizeram isso nesse contexto, inclusive, eles tinham levado alguns terapeutas, né? Já pensando que talvez fosse um tema sensível que pudesse, sei lá, ativar algum gatilho ali daquelas pessoas que estavam na plateia, né? Era uma plateia de surdos, um teatro para surdos. E que, durante o espetáculo, grande parte das pessoas que estavam ali ficaram muito emocionadas, começaram a chorar. E que, ao final do espetáculo, quase metade, quase metade da plateia, que era uma plateia de 800 pessoas, foi procurar aqueles conselheiros e aqueles terapeutas. E grande parte deles tinha, de fato, histórias de abuso sofrido, assim, durante a infância, durante a adolescência. Então, é muito triste, muito complexo, né? E, infelizmente, saber que é algo comum que acontece. Ele fala dessa questão de que, por um lado, muitas pessoas defendem que a sondeira não deve ser considerada como uma deficiência, mas como uma característica mesmo. Mas, por outro lado, também se defende acessibilidade para essas pessoas. Então, nos debates jurídicos ali, se entra nessa aparente dicotomia, ah, não se quer que seja considerada uma deficiência, por outro lado, vocês querem ter esses garantidos, essa acessibilidade, o direito a um tradutor em eventos públicos, né? Então, eles ficam nessa questão, né? Entre aceitar a definição da surdez como uma deficiência, né? Ele traz um caso muito interessante de uma alteia lá no norte de Bali, em que existe uma forma congênita de surdez há mais de 250 anos, que acomete cerca de 2% daquela comunidade, é uma comunidade bastante pequena, então é um número considerável. E ele vai falando como aquelas pessoas... Todo mundo tem contato com alguém que é surdo, ou parente, ou dentro de casa, um primo, um tio, um avô, porque essa questão congênita ali é muito presente. Então, ele visitou essa comunidade e ele disse que ele nunca viu pessoas surdas tão integradas com a comunidade quanto nessa aldeia. E ele disse que as pessoas ali falavam sobre surdez e sobre audição como se fosse uma característica apenas tal qual a altura. Ele disse que não é que eles desconsiderassem o significado da surdez, ou ignorassem que ela existisse, mas que eles viam como uma coisa um pouco mais natural, que tinha vantagens e tinha desvantagens. E aí ele tem essa percepção nessa aldeia que em um lugar em que a surdez não prejudica a comunicação, ela não é uma deficiência. Ela não chega a ser uma desvantagem. E como ali existiam muitas pessoas, os sinais e a linguagem, ela era aprendida por todos. Então, as pessoas surdas eram bem integradas naquela comunidade, né? Então, não chegava a ser uma desvantagem você ser um surdo ali, porque isso não prejudicava a sua comunicação com as outras pessoas ali. Ele menciona ali a questão que na década de 60, nos Estados Unidos, houve uma epidemia de rubéola. Eles chamam até hoje lá de evolução de rubéola. E aí houve uma incidência muito grande de nascimento de crianças surdas. E que hoje, com as vacinas que protegem as grávidas, as mães da rubéola, da meningite, essa situação já não precisa mais acontecer. E ele traz também ali algumas informações sobre os avanços das pesquisas genéticas, né? Sobre a surdez, né? E as tentativas de se estimular o crescimento dessas células, que vão se degenerando, que acabam causando a surdez, pra que o quadro seja revertido, né? E aí ele conclui ali falando que realmente ele vislumbra que existe uma cultura surda, que ela é muito rica e complexa, né? Mas que ao mesmo tempo ele acredita que com os avanços da medicina, dentro de alguns anos, de 50, de 100 anos, ele acha que é possível que a medicina consiga reverter e que a gente não tenha mais o nascimento de pessoas surdas. E que se por um lado a gente vai perder aí essa cultura, ainda permaneceria aí a admiração e todo o legado que essa cultura deixa pra sociedade. No sentido de aceitação da diversidade. Eu acho interessante colocar uma dicotomia que ele apresenta, que ele diz que os pais de filhos surdos são sempre colocados diante dessas duas questões. Você é pai de um filho surdo ou lhe falta um filho ouvinte? Que eu acho que é um ponto de partida, né? Pra gente entender quais são as melhores escolhas, né? Qual a melhor forma de se comunicar, de educar, de entrar em contato aí com essas crianças. E aí tem uma parte que eu acho bastante legal, que diz que pais de filhos surdos não podem ter medo pra não passar esse medo pros filhos. Eu acho que é válido também, não só pra pais de filhos surdos, né? Mas pra qualquer pai que precisa criar aí os seus filhos para o mundo, né? Então esse foi o nosso segundo capítulo de Onde da Árvore. Se você gostou, dá um like no vídeo pra gente. Comenta aqui embaixo se você tem algo a agregar aí nessa temática. A gente vai gostar muito de saber sua opinião. E se inscreve no canal. Que a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!